Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Carlos Magioli aí com um videozinho aí, ó. Se vocês gostando, dá um likezinho, um joinha e não esqueça de se inscrever no canal, entendeu? E também outra coisa, assina lá o sininho de notificações, que sempre eu tô botando os vídeos novos, entendeu? Atualizando lá, valeu? Mostrando pra vocês aqui o balaio dos amigos aqui, subindo a Serra de Petrópolis, falando no rádio aí, ó. Carrega o óleo da comida pro povo aí no Rio de Janeiro, nem buscar o descarregamento aí, mas... Mostrar pra vocês aqui falando com o Nego Boy. Nego Boy. Vai falar um girinho aí, positivo? É, amigão, a boca não é boa não. Tem que trabalhar, né, patrão? Pura lasqueira, não vai dar, não. Ainda bem que vai estar no meio da bichona aqui. E o pior vai ser amanhã, amigão. Amanhã o couro vai comer aí. Nego Boy, tá aí, né? Escuta aí. A Positiva vai. Fazendo um videozinho aqui, mais um videozinho lá pra eu botar no YouTube, mostrando sobre o rádio aí, positivo? Do RP90 aí, você tá chegando nos contentos aí com a antena Slim Bold, fazendo vídeo aqui, parado na Serra de Petrópolis, falando com o Nego Boy. Fala aí teu QRA aí de onde tu é, Nego. Fala comigo. Positivo, né, Jai? Quem é o Nego Boy aqui? Positivo? Negócio ali de Nova Serrana ali é onde tudo começou ali, hein? Terminou aqui na capital da bala perdida aqui, Rio de Janeiro, você tá doido, hein? Aí, mais um carregamento lá amanhã, se Deus quiser, hein? Falando, Jai? Tamo por cá, hein? Positivo, positivo. Não só Nego Boy, como os outros amigos aí, os macanudos, os tubarões aí na Escuta, entendeu? Tô fazendo um videozinho aqui aí pro canal lá, positivo? Carlos Maggioli, tá? Mostrando aqui como que tá o RP90 com a antena Slim Bold no polozinho, positivo? Tô aqui em rádio Escuta aqui e quiser falar de onde que é, só falar aí que eu tô aqui fazendo vídeo. Aí, posso falar? É bem chegado. Fala, Galega. Aqui é a Galega, lá da cidade de Escalvato, São Paulo, positivo? Andando por todo o Brasil aí, afora. Positivo, Galega. Aqui é PX1W9276, QRA de Zói. Canal lá é Carlos Maggioli. Vou botar esse vídeo lá no YouTube, lá, valeu? Vai gerar o V lá, valeu, Galega? Positiva, positiva. Ah, tá tudo nos contentos. Tô chegando bem pra ti aí, Galega? Limpa com a camiseta. Ah, positivo. Obrigado aí. Tô levando aqui a dona Maria e o filhote lá pra serra pra ver a doutora. É pra acabar. Positivo. Então eu fico por aqui, Galega. Fico por aqui também, né, Guboy? Positivo com esse videozinho aí. Aos contentos aí, agradecendo aí a participação dos amigos aí, valeu? Um abraço aí. Papai do céu, abençoe vocês aí. Apoio, Tio, Zói. Beleza. É bacana, Zói, hein? Tamo junto aí também. Um abraço aí pros demais aí da rodagem aí também. Movimento aí o globo terrestre aí, Positivo. Galega aí, os demais aí do Cuiabá aí também. Aí vão que vão, Malibu, hein? Malibu sumiu, câmera freia. Mas bacana então, hein? Ô, Galega, tá no K.P.? Nego boy aqui, hein? Valeu, galera. Obrigado aí por acompanhar o vídeo aí, tá? Gostando lá. Trabalho com o Cargueirão. Se inscreve lá no canal lá, Positivo. Se inscreve no canal lá que vai ser... Vai ser sua benção. Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Enfrentando engarrafamento aí na Serra de Petrópolis. Valeu, galera.